Tem um acordo com o parlamento. Sempre foi assim. Eu posso mandar uma PEC e o parlamento, em vez de 513, passar para 300 deputados, o povo vai bater palma. Vai. Eu vou bater palma. Vai urrar. Agora, e as consequências políticas, para mim, de um ato desse? Eu acho, sinceramente, que 513 é muita gente. Além de uma despesa enorme, dificuldade de coro, passageiro do Brasil todo. Mas o parlamento não vai aceitar isso daí. Até o erro desse aumento foi do regime militar, que errou também, quando começou a... majorou a quantidade de parlamentares nos ex-territórios.